Um idoso de 68 anos teve que ser resgatado em meias ferragens de um acidente entre um caminhão que tracionava uma carreta e um veículo de passeio no início da tarde desta quarta-feira na BR-381 no trecho da cidade de NAC. O corpo de bombeiros foi acionado via 193 com informações de uma vítima presa às ferragens. O idoso que conduzia um Fiat Palio estava com as pernas presas pelo painel com um corte no tornozelo e fratura aberta logo abaixo do joelho direito sofrendo hemorragia externa considerável de acordo com o corpo de bombeiros. O homem estava consciente e demonstrava confusão não se lembrando de como ocorreu o acidente. O condutor foi retirado das ferragens, a hemorragia foi contida e a vítima repassada a uma equipe do SAMU de governador Valadares que levou para o hospital Márcio Cunha em Ipatinga. O condutor do caminhão relatou que seguia sentido a cidade de NAC quando foi surpreendido pelo veículo de passeio que vinha na contramão de direção no momento em que fazia uma ultrapassagem, não sendo possível evitar a colisão. Siga nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo.